Música E aí pessoal, muito bem com vocês, Felipe Gamer na área Esse é o nosso primeiro vídeo do ano, vamos jogar a série Rise of Tomb Raider Aqui na Odisseia Gamers, seu canal True Gamers do Youtube Vamos que vamos O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana Para encarar o desconhecido Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar Porém, alguns de nós nunca se acomodam Os exploradores, os que buscam a verdade São esses pioneiros que definem o futuro da humanidade Os outros Chegaram ao limite Não importa quanto dinheiro ofereçamos A cidade perdida está em cima em algum lugar Eles não vão subir essas montanhas Eu não vou desistir Eu sei Você deveria ficar aqui com eles Sem chance Está quase chegando Espera só ter ver a vista, Lara Pega minha mão Obrigada Olha só isso É fantástico Mas neve descendo daqueles picos Não é nada bom A trilha sobe a montanha Nós teremos uma boa visão do vale lá do toco A acessão A aventura começa agora Vamos lá, galera Esse vento é absurdo Precisamos seguir em frente Olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima Seu pai ainda ficaria orgulhoso Eu sei Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez Merda Está tudo bem? Eu pisei em falso Mas eu estou bem Eu estou bem Eu vou descer pra te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Fica aí! Eu preciso saltar pro outro lado! Isso! Vamos lá! Segura minha mão! Peguei você! Merda, vara! Vai acabar me causando um infarto! Tá tudo bem? Tá! Vamos em frente! Vamos ter que passar por Deus! Nada mal! Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna! Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas! A tempestade está se aproximando! Nós temos duas horas no máximo! Deve ser tempo suficiente! Estamos quase no topo! O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah! Eu sinto isso! Só falta essa última parte até o topo! Tudo bem! Vamos ver o que tem mais cima! Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede! Tudo bem! Parece que teremos que escalar daqui pra frente! Fiquem atentas para o gelo caindo! Certo! Tem um monte de gelo soltando aqui em cima! Vamos devagar e com cuidado! Fiquem comigo! Cuidado! Merda! Essa foi por pouco! Eu vou me segurar aqui! Você consegue soltar? Eu consigo! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Tá bem! Eu vou te dar um pouco de folga! Pode lá, Lara! Você consegue! Eu vou te dar um pouco de folga! Meu Deus! Meu Deus! Puta merda! Te peguei! Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Tô. Vou puxar você de volta. Ai, merda! Ali! Olha ali! Jona, rápido! E balança pro outro lado! Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, Lara! Lara! Eu não consigo te segurar! Acorda! Vamos lá! Vamos! Jogue! Jogue! Aperta! Volta logo! Volta, Jona! Vai pro abrigo! Volta, Jona! E aep? vai pro abrigo! Vai pro abrigo! Vai pro abrigo! Es queira melhor! Não! Vai pra barrigo! Certo! Vai pro abrigo! Ah! Ah! A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto à alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho a minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Perdoa! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Ei, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis no desfiladeiro em frente. Você tá perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, confio. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, mas é só. A milícia é local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu desfaz. Ah, caramba! Merda! Não deviam estar atirando na gente. Tira a gente daqui. Merda, merda! Ah, não, não, não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, galera. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos pinhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Tinha alguma coisa aqui. Olha lá. Será que esse é o mesmo lugar? Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... É isso. Meu pai estava certo. Ok, ele aparece aqui, realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito. É o profeta. Falando com um exército estrangeiro, ele os convenceu a baixarem as armas. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla, injustamente assassinado pela Ordem da Trindade. Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao oásis. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. Quem dera o papai pede! Bem, desistiu... Oh, amor. Eles já chegaram. Preciso entrar. A ordem da trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Droga. Não é possível. Oh, amor. Oh, amor. Oh, amor. Oh, amor. armados contra peregrinos religiosos a ordem da trindade o profeta morto pela ordem da trindade eles estão explodindo oh 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 Ah! Ah! Incrível! Conseguimos, bye! Ah! Stop! Ah! 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 Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Jona? Para! Puta merda! Para! Larga o livro! Você não pode nos impedir! Que merda, Lara! O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jona. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, para a Sibéria, então. Lara, você está aí? Eu cheguei ao abrigo. Jona? Jona? Se estiver me ouvindo, volte. Não tente me encontrar. Tenho que encontrar o abrigo. Continue andando. Vamos lá. Você consegue. Anda. Um acampamento antigo. Certo. Eu tenho que acender uma fogueira. Ok. Isso pode funcionar. Não é o suficiente para a noite toda. Eu preciso juntar mais. É seco o suficiente para quem... Eu espero. Abate recente. Não tem cara. Voltar ao acampamento. Voltar ao acampamento. Anda, que saco. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Jesus. Nossas equipes estão vasculhando as ruínas das montanhas. Se o artefato estiver aqui, encontraremos. E quanto aos remanescentes? Eles continuam resistindo. Mas teremos controle da situação em breve. Ótimo. A trindade confia em você. Trindade. Vou precisar de um arco mais forte. Eu queria que essa dor não fosse tão familiar. Como se estivesse olhando nos olhos de uma antiga irmã. Ela quer me derrubar. Que aqui eu deite e morra. Mas eu não vou fazer isso. Não posso. Tem alguma coisa aqui. Tem que ter. Ou a trindade não teria vindo pra esse inferno gelado. Só espero que o Jonah esteja bem. Que ele tenha encontrado o caminho de volta. Eu não poderia arriscar trazê-lo comigo. De novo, não. A dor de perdê-lo seria demais pra aguentar. Esse caminho é só meu. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Nosso primeiro vídeo do ano. Para acompanhar a série Rise of Tomb Raiders. Aqui na Odisseia Gamers. Seu canal True Gamers do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho de notificação. Até breve. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.